Fala, galera! Fala, turma! Fala, galera das redes sociais do canal do Kiko. Mais uma vez, é uma honra e uma glória estar nesse belíssimo povoado Vista Alegre, Itapecuruma, viu? Pelo segundo ano, eu quero agradecer a credibilidade, eu quero agradecer o carinho. Nós conversamos o ano todo, ele me manda áudio, Kiko, o que tu acha disso? E eu me amarro. De verdade, a gente já tem um laço, na verdade, a gente já criou um laço. Com certeza, né? Se você acredita, a gente criou um laço. Pessoal, esse é o Sr. José Lio, em nome da família Silva, ele vai contar um pouco, porque eu sei que a história é muito grande, de como começou esse festejo, que é um festejo que vem passando de geração para geração, e isso ele vai contar. Sr. José Lio, se apresenta, primeiro diz que é um senhor para nós podermos voltar no tempo. Ok. Gente, bom dia, meu nome é José Lio, eu faço parte aqui da comunidade Vista Alegre. Há 40 anos a gente reside aqui nessa região, e para mim é um prazer muito grande estar aqui ao lado do meu amigo Kiko, fazendo essa entrevista para você. O que acontece? O nosso festejo, ele já é tradição, ele vem há 22 anos de festejo. A gente teve uma parada, porque aconteceu os imprevistos, então a gente teve uma parada, mas retornamos e ativamos o festejo e fomos aqui hoje, né, para fazer bonito para todo mundo. Certo. Bora voltar no tempo. Para a gente começar a falar desse festejo, a gente tem que falar do seu pai. Com certeza. Que aí é onde tudo começa, que é a sua grande inspiração. Com certeza. E seu pai. Fala para a galera quem é, quem foi seu pai, como foi, começou essa história dessa festa. Meu pai se chamava José Cearense, mas o nome dele era José Pereira da Silva, né, meu querido pai que Deus já tem. Então ele passou essa inspiração para a gente, ele era uma pessoa animada, uma pessoa que gostava de movimentos. E a gente conversando um dia, a gente resolveu fazer o festejo em São Lourenço, né. E surgiu uma brincadeira aqui nesse dia, eu ainda brincando, se não, deixa eu ir embora fazer o festejo e bora. E a gente iniciou o festejo, está aqui hoje nós, trazendo a memória dele viva para a gente, né. Não só para a gente, mas para todo mundo que conheceu ele. E a gente quer dar continuação nesse festejo, a gente não quer parar, né. E dizer ao povo que festejo é festejo, não importa que dia seja, né. E as pessoas entendam isso, quando se fala de festejo, ele tem que ser feito sempre na data certa. Não importa se vem segunda-feira ou terça, não importa da semana. E a gente fica feliz porque a gente tem a memória dele guardada no coração da gente. Não só eu, como toda a minha família, que se fazem presente aqui no sítio, né. É o sítio da família Silva, onde é realizado o festejo de 1º de agosto a 10 de agosto. Mas a festa tradicional mesmo é hoje, dia 9, né. E eu vou te dizer uma coisa, a gente fica muito feliz em receber vocês aqui no nosso sítio. Para fazer essa cobertura, né, para levar não só para o Maranhão, mas nível nacional. Porque o teu canal, ele é muito grande. Nós estamos estendidos para mais de 120 países. E é verdade, é verdade. Então, gente, a gente só tem a agradecer mesmo de coração a todo mundo que vai se fazer presente no festejo hoje. Todo mundo que a gente está aguardando, que eu sei que vai vir muita gente. E a gente está muito feliz, Kiko. Nós estamos muito felizes mesmo. É verdade, entendeu? Eu agradeço ao Senhor pela confiança, pelo acompanhar meu trabalho. De coração mesmo. Muito obrigado. Senhor José, eu tenho uma experiência massa com esse festejo. Ano passado, eu vim aqui e aí, eu quero, eu vou falar primeiro, eu vou falar da música e eu conto da história. Que é a música de Luke Dub, que você... Galera, é o seguinte, esse homem aqui, ele mesmo diz, ele não faz festa para ganhar dinheiro. Ele faz festa para pagar promessa. Então, aqui, independente de der uma pessoa ou mil pessoas, o tratamento é o mesmo, a carne vai ser a mesma, a radiola vai ser a mesma. Então, é um cara extraordinário. A pessoa que vier aqui vai se sentir em casa. Certo, começa o festejo com a música de Luke Dub, de apaixonados. E eu, antes de você começar, estamos ali, sentados na frente do clube. E aí, o Senhor pega o microfone e anuncia. A partir de agora, eu queria que começasse com essa festa. Pessoal, aí o tempo aberto, do nada, começa a chover, assim, uma chuva muito bonita, diga-se de passagem. E essa música tocando, linda, como se a presença de seu Zé Cearense fosse presença viva dentro do clube. Eu queria que o Senhor contasse um pouco a relação dele com essa música. Por que só começa essa música e termina com essa música. O que que acontece? Que o meu pai, ele era muito apaixonado por essa música. Ele fazia gostar mesmo. E ficou assim, na minha memória, em sempre fazer homenagem pra ele, no festejo. Da gente trazer essa música sempre na abertura da festa, né? Em homenagem a ele, porque ele se sentia muito bem, ele ficava muito feliz. E a Águia de Ouro é uma radiola que acompanha a gente há 22 anos, né? Não começou ontem, né, Senhor? É, há 22 anos a gente tem aquele laço, aquela amizade. E Riba, meu compadre, é uma pessoa que eu gosto muito dele, entendeu? Então a gente tem aquela gratidão com o Riba. Às vezes as pessoas perguntam, José, por que tu não traz outra radiola diferente? Não, a minha radiola é Riba, é a Águia de Ouro. A gente pode trazer outras radiolas pra tocar junto com ele, mas ele é que é o dono do festejo, entendeu? E é assim, esse... É, Kiko. A gente fica feliz. A gente fica muito feliz porque... A gente tá fazendo uma homenagem a meu pai todo ano. Ó, esse ano mesmo, na hora que for pra começar a festa... O primeiro reggae é o Meloido Apaixonado. Eu achei isso, eu achei isso. É o reggae que ele gosta, gostava. Eu achei isso muito lindo, Senhor José. Foi, o ano passado eu chorei, gente. Eu chorei muito. Foi emocionado, entendeu? Foi, foi. Então, é que eu terminou de citar agora, o meu festejo, o nosso festejo, ele não é feito pra se botar dinheiro no bolso de manhã. Ele é feito pra se pagar uma promessa que a gente tem com o São Lourenço. E uma lembrança do seu pai. E uma lembrança que a gente tem do nosso pai, que era a Ave Maria. Pra mim, nunca vai deixar de ser meu pai, sempre é meu pai. Eu gostava muito dele. Então, essa que é a realidade das coisas. Não faço festejo pra estar ganhando dinheiro, pra estar me aparecendo, não. Faço festejo pra pagar promessa. E lembrança, em homenagem ao meu pai, entendeu? E todo mundo da família Silva, que gosta, que se faz presente. E o nosso festejo acontece uma vez por ano. A gente não tem aquela questão de fazer festa todo dia. Tô entendendo. Cada vez, um ano, tá bom. Seu José, pra galera de Itapercuru, pra galera do Maranhão, pra galera do Brasil, pra galera do mundo. Uma mensagem, assim, que você deixa, que você diz, assim, pra quem tá ali assistindo. Pra quem vai ali olhar as suas palavras. O que é que você diz pra galera? Kiko, em primeira mão, a gente quer agradecer a Deus, né? Porque sem Deus a gente não é nada, né? Segundo os pais da gente, que foi quem teve todo o trabalho com a gente. E dizer pra o povo, não só do Maranhão, como do Brasil, do mundo inteiro. Gente, vamos dar valor nos festejos. Porque festejo é uma coisa que a gente não tem que pensar em fins lucrativos. Entendeu? É uma história, né, senhor? É uma história. Se você quer fazer bonito, realiza um festejo na data certa. Não importa que dia seja, entendeu? E agradecer mesmo, de coração, as pessoas que vão estar conosco hoje aqui no festejo. Te agradecer, Kiko, de coração, que você é meu líder, entendeu? Um cara considerado. E dizer a todos que nós estamos aguardando todo mundo aqui no festejo. Verdade. Tá aí, galera. Se inscreva, deixe seu like. Pequeno papo com o senhor José, um pouquinho a história do povoado Vista Alegre, senhor José, cearense. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E vamos embora cuidar.